O forno elétrico de bancada da Fischer, o Gourmet Grill, de 44 litros, é, sem dúvidas, o melhor equipamento disponível no mercado atualmente. Com uma capacidade de 44 litros, embora não seja a maior do ranking, de modo geral ela atende a maioria das famílias. E é suficiente para acomodar facilmente uma forma retangular, o tornando ideal para diversas receitas e assados. Além disso, a sua potência de 1.750 watts permite que ele atinja rapidamente temperaturas altas, agilizando o processo de cozimento e garantindo resultados excepcionais. O seu desempenho excepcional permite que receitas que normalmente levariam mais tempo em outros fornos sejam preparadas de forma mais rápida e eficiente. Além da capacidade de iluminar todo o interior aliado à retenção de calor, que resulta em pratos perfeitamente assados e suculentos. Por isso, para nós, esse sem dúvidas é o melhor de se destaca no ranking.